Música Digo quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai ficar Hoje descobri suas mentiras O tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando E agora? Lágrimas de dor Amigo, eu também sou esse Quem me gerou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita mudagem A sua vida também foi mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixamos da saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir, nos divertindo e contigo Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer? Eu e você feliz também 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 E você feliz também Eu e você feliz também E eu e você feliz também E eu e você feliz também 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 Comigo na cama, e acende no fogo, e manter essa fama, será meu desejo de terra, e te amo. Olho para a chuva que não quer cessar, ela veio do meu amor, essa chuva grave é que não vai parar, a alinhar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, com a chuva que caiu, a gente por favor da ela bagota, e o meu coração se batiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho, diga a ela pra não me deixar me casar. Último destino, não cair no céu, só me deixa relembrar, Tomara que eu não fique a esperar então, por ela que me faz jurar. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho, diga a ela pra não me deixar me casar. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho, diga a ela pra não me deixar me casar. Tomara que eu não fique a esperar então, por ela que me faz jurar. A chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho, diga a ela pra não me deixar me casar. A chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho, diga a ela pra não me deixar me casar. Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios. E me conheci, pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você eu perdi, eu viajei. Pelas curvas do seu corpo eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Não se ligue em papo de TV Nunca vai ter fim Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Nunca vai ter fim Não se ligue em papo de TV 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 Mas sem dança minha domu, mas sem dança minha domu Amilos, a fila teinations, tudo mais que da voi Mas sem dança minha domu Se inscreva no canal. 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 Chora, Chora, E, 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 E o seu amor seria só meu. Hoje me deixe, você é mais pronto de mim, Tanto assim, de qualquer jeito, Evitando o olhar, dentro do meu olhar, Isso não é amor, eu não aceito. Se você não tem mais sabor pra me dar, Não precisa mentir, não me engana. Eu não vou aceitar me deitar com alguém, E pensa em outro enquanto me ama. Eu não vou aceitar me deitar com alguém, E pensa em outro enquanto me ama. Ainda lembro de cada palavra, As coisas que me prometeu. E se queria viver só pra ti, E o seu amor seria só meu. Hoje vem, afastando de mim, Me tratando assim, de qualquer jeito, Eu só tenho um olhar, dentro do meu olhar, Isso não é amor, eu não aceito. Se você já não tem mais sabor pra me dar, Não precisa mentir, não me engana. Eu não vou aceitar me deitar com alguém, E pensa em outro enquanto me ama. Eu não vou aceitar me deitar com alguém, E pensa em outro enquanto me ama. Tá bom, hein, irmão? Olha meu filho! Viola aqui na frente! Onde é que eu saio? Segura! Segura! Para lá! Essa é a última vez que me peço, Só tem que fingir ser ateu de marido, Não vou nem se quer pedir um beijo, Sei que seria inútil pedir. Não precisa batalhar, meu Deus, Nem cantar-me com desprezo, assim, Nem cantar-me com desprezo, assim, Sei que em seu coração, nem outro, Não existe mais lugar pra mim, Perder a ilusão da vida, porque Seus carinhos para sempre eu perdi, Seus carinhos para sempre eu perdi, O meu sonho de amor morreu, Quando no seu coração eu morri, Segura, Katsura! Segura, Katsura! Não precisa mais virar-me o rosto, nem cantar-me como espesso é assim. Sei que teu coração teimou, não existe mais lugar pra mim. Perdi a emoção da vida, porém, seus carinhos para sempre eu perdi. O meu sonho de amor morreu, quando no seu coração eu morri. Olhando as folhas mortas pelo chão, bateu em mim uma recordação. O outono vem chegando, a primavera já passou e até hoje você não voltou. O inverno é dentro do meu coração, quem sabe um dia volte a ser verão. Nunca mais eu te dou pra paixão que me tocou, pois você nunca mais voltou. Vai, vai, saudade, vou buscar aonde for quem me deixou. Vai, vai, saudade, eu preciso ver de novo o meu amor. Por que será que o seu coração pra mim não quer voltar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o seu coração pra mim não quer voltar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Vai, vai, saudade, vou buscar aonde for quem me deixou. Vai, vai, saudade, eu preciso ver de novo o meu amor. Por que será que o seu coração pra mim não quer voltar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Não sei onde, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei que eu sou Tô preso ao pai, com grandes anos Estou dizendo que matei meu amor Não lembro que eu fiz, ninguém matei Meu nome não sei, mas sigo contigo Meu Deus, não tem mal que fosse errar Não sou o luar, e te errei daqui Eles pensam que eu só quis ir Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mãe estava lá Hoje é o dia, o meu jurado Tô fluente, não lembro a paixão Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei coordenado Eles pensam que eu estou deixando Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mãe estava lá Hoje é o dia, o meu jurado Estou doente, não lembro a paixão Não tenho nenhuma resposta É o dia, o meu jurado 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 Perdi o sentido de tudo É o dia, o meu jurado 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 Eu fazia de tudo E dava de tudo Só pra lhe agradar Criando coragem Já chamei num canto Para conversar Amor Amor Mas eu quero dizer Se tudo acabou Eu prefiro morrer Do que aquecer você Com meu velho Segura pro pé Amor Amor Arqu trimestre E nem Dentro de um carro Parado A cena deANS Que chamou a atenção Eu fiquei Ela Sempre Fork no Pei Amor da caixão Eu fazia de tudo O que dava de tudo, a prara não Criando coragem, a chamei num canto Para conversar Muitas faltas, eu quero dizer Que tudo acabou, eu prefiro morrer Do que aquecer você, com meu calor Com meu calor Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta Reconheço a sua história, já pintei seu quadro, fui seu inquilino e fui despejado. Sem direito a recorrer, fui condenado pelo seu coração. Prisioneiro da saudade, foi minha servença, se amar é crime que não tem criança. Começa a dança, cumpra-me a pena. Eu não sei se digo adeus, ou digo até um dia, pois tenho certeza que essa guerra fria, vai morrer na praia do arrependimento. E você vai me querer, se novo da notura, daquele seu farro que você ventura, em qualquer parede do seu coração. Cedo ou mais tarde, a paixão vai meu nome gritar. Cedo ou mais tarde, vai meu nome gritar. Cedo ou mais tarde, vai meu nome gritar. Vai aprender que sei que não tem graça viver. Meio nomeiro da saudade, foi minha sentença, se amar é crime que não tem criança. Toma essa aliança, cumpra a minha vez Eu não sei se digo adeus, ou digo até um dia Pois tenho certeza que essa guerra fria Vai morrer na praia do arrependimento E você vai me querer estimular a montura Daquele seu quadro que você tem dura Enquanto vai dentro do seu coração Cedo ou mais tarde a paixão vai meu nome gritar Dentro do seu coração te fazendo entender E sofre, oh solidão, onde é meu lugar Vai aprender que sem mim não tem graça viver E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto Acho que em minhas veias correm água cristalina E de vez em quando acho que eu sou a própria mina Meu corpo às vezes queima feito o sol do meio dia Não sei de onde vem um vento que sempre me esfria Balançando os meus cabelos, me inspirando poesia Acho que nesse chão eu deixo mais do que pegada De vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no marixão Se eu não for o boiadeiro, talvez seja o coração O sando batendo forte nas entranhas desse chão Sou boiadeiro, boiado eu sou Sou frioleiro, sou cantador Sou passarinho, já recuei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser o meu destino não te encontrar E pegadas, de vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando um bolajão Se eu não for o boiadeiro, talvez seja o coração O samba batendo forte nas entranhas desse chão Sou boiadeiro, boiadeu sou Sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, já revoei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser o meu destino não te encontrar Parece mentira não ter você Nesse momento do meu pensamento Você se foi, deixou comigo a saudade E a felicidade se afastou de mim Você se foi, deixou comigo a saudade E a felicidade se afastou de mim Parece mentira Não ter você Nesse momento No meu pensamento Você se foi, deixou comigo a saudade E a felicidade se afastou de mim Você se foi, deixou comigo a saudade E a felicidade se afastou de mim Você se foi, deixou comigo a saudade E a felicidade se afastou de mim Você se foi, deixou comigo a saudade E a felicidade se afastou de mim E a felicidade se afastou de mim E a felicidade se afastou de mim E a felicidade E a felicidade se afastou de mim E a felicidade se afastou de mim As avenidas desse meu olhar, pelas curvas do meu coração Vou trafegando sem parada, sou viajante dessa emoção O teu amor vai me levar, tenho certeza vou chegar mais longe E sei relógio, quando arranquei, passei por hora um coração amante Envenenuei, cantei pneu, segui a reta pista dos desejos Finalizei faróis e até buzinas, teu calor me ilumina Disparados de amor As avenidas desse meu olhar, pelas curvas do meu coração Vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões As avenidas desse meu olhar, pelas curvas do meu coração Vou trafegando sem parada, sou viajante dessa emoção As avenidas desse meu olhar, pelas curvas do meu coração Vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Quem viajou num grande amor Sabe que esta é a melhor viagem Quem já viveu, compreendeu Que no amor sempre tem passagem Meu beijo vai, na direção Vai ver as ruas feito um automóvel Sinal aberto, acelera o pensamento A bondar meus sentimentos A soltar os treinos Nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração Vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas desse meu olhar, pelas curvas do meu coração Vou trafegando sem parada, sou viajante dessa emoção O teu amor vai me levar Tenho certeza, vou chegar mais longe De ser veloz, quando arranquei Passei por hora um coração amante Emveninei, cantei pneu Segui a reta pista dos desejos Sinalizei faróis e até bucinas Teu calor me ilumina Teu calor me ilumina Esparado de amor Nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração Vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração Vou trafegando sem parada, sou viajante dessa erupção Nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração Vou me levando nessa estrada